Então, Cavaleiros Amazonas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenhum de Sangue. Se é o Waker, nesse vídeo eu pretendo apresentar as notas de atualização e também abrir vários baús desse aqui, ó, de corações. Atualmente eu estou com 122. Nesse baú nós podemos conseguir diamante, gema avançada, fragmento de livro roxo, gema comum, baú de fragmento de cavaleiro, disco de altar, que deve ser... disco de altar... ouro, XP, cavaleiros de... como é? XP de cavaleiros e caixa de flores avançada e até mesmo a caixa de cosmo que eu não gosto. Então, vamos ver se vem alguma coisa que possa valer a pena em a gente gastar e os nossos coraçõezinhos, como vocês podem ver, eu tenho 200 mil coraçõezinhos, porque eu farmo, por maioria dos dias, as 500 corações diário e junta esses baú para vocês avaliarem aí se vai valer a pena vocês gastarem um tempo a mais fazendo aí os coraçõezinhos, já que dá para pegar um baú por dia, fechou? Então vamos lá no nosso de atualização primeiro. Então a gente já tem aqui, né, a exclamação de Atena, que não se juntará a pool de vocações, lembrando, e sempre também aquele lembrete, a partir das 10 horas que o evento de restituição vai entrar. Temos aí também o livro da dinipotência do Lune, que eu comentei no vídeo de domingo, vou comentar no vídeo da noite de hoje, né, que eu vou apresentar os eventos do chinês mais as invocações da Sasha, né, já que ontem saiu o PVP da Sasha, eu decidi trocar, né, normalmente coloco invocações depois do PVP, vou colocar agora, coloquei o PVP, vou colocar as invocações mais os eventos de lançamento da Sasha. E a skin da Sasha veio no livro da Unipotência, então se vir a troca limitada com o livro, com as pedras do livro da Unipotência, você verifica aí se vai juntar para pegar a skin da Sasha, que talvez possa vir nesse evento, talvez não, ou você pode pegar aí, sei lá, o SS, né, já que pegar a armadura SS, adianta bastante aí o CR da sua conta, beleza? Beleza? E aqui nós teremos o evento Pichuim, que recarrega para obter volume de habilidade AS Santos, né, e registro do santuário, e teremos aí o nosso card de escorpião confirmado nos duelos sagrados, né, então provavelmente ele estará no banner semana que vem, dia 11, né, Lembrando também que nós estamos na semana do gatinho, né, se você ainda não enterou ainda as 660 gemas, cola lá, tem até domingo, para pegar a próxima tentativa que você tiver do gatinho, tá? Confira aí o vídeo que tem no canal, guia de gemas, de duop de gemas, guia de duop de diamantes, que eu já tenho aqui no canal também, agora deve estar um pouquinho devasado, mas possa te ajudar lá, talvez tenha algum lugar que você ainda não procurou para pegar, beleza? Beleza? Então é isso, essas aí foram as novidades, né, o card, ele já está aqui nos duelos sagrados, eu não lembro dele estar aqui na quarta-feira passada, porque eu não olhei, né, na quarta-feira passada, até boiei, depois que eu descobri que ele estava no códice, mas enfim, depois que eu gravei o vídeo. Então agora nós vamos conferir, galera, o tão interessante que vai ser esse baú, É, eu tenho um, dois, dois, vamos caçar esse baú, aproveita esse momento também para aumentar o cosmo desse vídeo com seu like, tá? Isso aí ajuda demais, vocês estão ligados, né? E também se inscrever lá no canal, tem lives também, né? Fica aí na descrição o link. Então vamos abrir uma aqui, ó, para ver o que vem, ó. Ó, vem uma gema comum, então esse aqui é o que você poderia ganhar por dia. Ah, fragmentos de classe A é tosco, hein, 50k, e, ó, 5 fragmentos de livro roxo, agora dá para você pegar o livro roxo direto, vem o diamante, mas eu pulei aqui, eu não sei quantos, eu, diamantes que veio, ó, ó, vem flores também, não, diamante não, bom, até 100, aí depois do 100, eu vou, quando chegar no 100, eu vou abrir tudo, tá? Aí eu vou falar sobre a loja, dar um review sobre a loja, por ações, eu vim um pouco XP, né? Ó, vem 20 diamantes, isso aqui eu demorei meses para juntar mais de 100, né? Só para que era 90, é 3 meses, então, são mais de 3 meses juntando isso aqui, para fazer esse videozinho. Então vamos abrir tudo aqui, vamos ver tudo que eu vou conseguir em 3 meses. Cara, consegui 2 gemas avançadas, 520 diamante, 480k de Specs, isso aqui é bem narulero, tipo, a cada 60, porro, eu acho que o parmo, 500k, tá bem pouco, né? Ouro também, gema com, né? A chave, nossa, essa aqui é a chave, velho, espaço-tempo, isso aqui nunca acabou na minha vida, eu tenho 25 mil, eu nem sei o que é que acontece, se isso esperar, 40 fragmentos de livro roxo, 90 flores, e é isso. É isso que eu juntei para fazer o video para vocês. Então vamos falar aqui do mercado de corações. Cara, no mercado de corações, o melhor item aqui, se você está querendo, para início de conta, é interessante o livro roxo, né? Comprei muito antes, eu só comprava o livro roxo, era a cada 3 dias, livro roxo, ou 2 por semana, né? e era 3 estrelas, então economizava nos food também. No início do jogo, quando você está passando ainda vários personagens para 6 estrelas, isso livro roxo, para mim, é a melhor opção. Vai ter um determinado momento que você vai ficar, tipo eu assim, você já vai estar, não vai ter necessidade de eu passar tanto personagem, eu já tenho aqui quase 5 mil segmentos de livro roxo, inclusive, você não vai precisar mais. então, o que sobra é o pedra de refino, eu acho que a melhor compra aqui é 10 pedras de refino por dia, cara, isso aqui é muito pouco, para falar a verdade, mas dá para você farmar 10 pedras de refino por dia, no caso, olha só, 200 diamantes, dá para 200, olha o tanto que dá aqui, é de graça, isso aqui, você consegue pegar farmando amizade, né, eu, por exemplo, eu farmo amizade de todos os meus personagens, para quem não sabe, quando você farma amizade, ou para amizade de algum personagem, se não me engano, você ganha 9 diamantes, 10 diamantes, alguma coisa assim, eu, por exemplo, já tenho amizade de todos os raros daqui, da conta, podem vir aqui, parar de cavar também, né, então já tenho de todos aqui, tá vendo, tenho todos esses, eu tenho amizade de Rujá, e já tem até o Tsukiyo, que foi o último, né, que eu peguei, já estou com ele em 10 aqui também, de boas, e eu estou farmando agora dos classe A, né, porque, mesmo que não precisa de amizade deles, fragmentos e tal, mas vai dar diamantes, então eu ganho os coraçãozinhos, e ganho os diamantes, também, olha lá, farmando, já tem alguns 10 aí, lá já tem 10, veja os personagens mó aleatórios lá, topando do Kaaza, e topando aí, para amizade de level 10, então fica uma dica aí para vocês também, que estão querendo, principalmente no início do jogo, independente, né, se você está querendo diamante no jogo, farm amizade, dá para você pegar aí 200 pontos de amizade todos os dias, eu consigo aí, é pouco diamante, é pouco, sei lá, às vezes eu subo 3 levels por dia, depende do level, né, se tiver, por level 5, por exemplo, você precisa de bastante amizade, mas eu vou upando meus personagens aí, e fica de boa, vou ganhando esses recursos seccionais, e ainda, ganho os coraçãozinhos, que como eu disse para vocês, é interessante, o livro roxo, para quem ainda não tem livro roxo sobrando, né, e também depois do refino, mas olha o meu refino, 99 mil, né, toda hora o meu e-mail aqui, ele bloqueia, por causa de refino, né, então galera, então seria isso, né, o, a loja de corações, é uma loja que, no meu conceito, poderia ser atualizada, é uma loja que, prolonga, a vida dos jogadores jogando, poderia ter mais cinco opções aqui, diminuir os preços, principalmente desse refino aqui, poderia colocar mais opções aqui, interessante, poeira, juricalco comum, por exemplo, poderia colocar aqui, esses itens que a gente consegue, mais difícil, né, de conseguir, e é moroso, poeira juricalco é bem difícil, aqui poderia colocar, pelo menos que seja o comum, né, e depois a gente vai trocando aí, para o divino, é mais difícil, aqui são itens mais, comuns também, né, ou até mesmo vigor, se colocasse vigor aqui também, seria fantástico, já que vigor a gente gasta, onde a gente quiser, né, em XP, em Cosmo, em Material de Expertar, enfim, então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, comenta aí se você, juntado aí, vai comprar na loja de corações, você costuma comprar aqui, desde o início do game, sempre comprei aqui, eu comprava muito livro, eu fiquei tipo, uns seis primeiros meses, sempre comprando livro, três estrelas, tinha, até mesmo o evento da Pandora, de livro, três estrelas, e dois estrelas, que não vem, tem séculos, depois que parou de vir também, parou de pegar, mas é isso, hoje à noite, vai ter um vídeo de vocações da Sasha, e os eventos do chinês, e, se você não viu o vídeo da Sasha ontem, cara, fala lá no vídeo da Sasha de ontem, e também temos a enquete da Sasha, vamos conferir como que está a enquete da Sasha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, na enquete da Sasha, o que a galera está achando, atualmente, 60% está achando ela de cinco estrelas, mais 14% achando ela de quatro estrelas, totalizando aí, 75%, taxa aí, aprovadíssima, né, e, poucos jogadores acharam ela bem mais ou menos, e ruim, fechou? Então, participe dessa enquete também, se você ainda não participou dela, deixa lá o seu voto, e, nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho